Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para gravar, olha só, o nosso 12º Guia de Estudos, né, 12º Guia de Estudos. O Guia de Estudos é o nosso boletim semanal do concurso da Seduc. O professor está fazendo o esforço aí de gravar pelo menos um por semana, pelo menos um por semana, porque aqui você vai permanecer super atualizado e vai ter dicas importantes. Gente, olha só, hoje o nosso propósito, o tema do Guia de Estudos de hoje é um tema muito especial, é uma oportunidade e um pensamento que o professor Luiz Antônio tem que começar a despertar na sua cabecinha se você já tem esse pensamento, ótimo, você tem que manter esse pensamento. O que é, professor? Olha, a aprovação, o sucesso. Concurso público, gente, você estuda até passar. Até passar. E eu falo para vocês de experiência própria, porque isso aconteceu comigo. Você faz um concurso, você é aprovado, depois você quer alcançar novos cargos, novos voos, você faz outro concurso e assim é a vida. Um fator importante para a aprovação do concurso, para o aluno ficar naquele estágio de hipercompetitividade, que todo concurso que faz o aluno realmente está disputando por vaga, chama-se sequência de concursos. Sequência de concursos. Então, surgiu uma oportunidade semana passada. Na semana passada, nós tivemos a publicação do edital da UFMT. UFMT, tivemos a publicação. E eu penso o seguinte, que é uma grande oportunidade para a galera da Seduc, da Seduc, fazer esse concurso da UFMT. E eu fiz uma análise de conteúdo programático da UFMT comparado com o concurso da Seduc, agora, que vai ser no dia, as provas em setembro e em outubro. E eu enxerguei uma grande oportunidade. Até mesmo para treino. Treino. Por que treino? Porque quanto mais o concurseiro, o candidato, é submetido a provas de concurso, estudando com seriedade, gente, mais competitivo ele fica. Eu sempre falo o seguinte, que tem que fazer a fila andar. Quilometragem, horas de voo. Cada prova de concurso é uma hora de voo que você coloca no seu currículo. Concurso do UFMT. Então, vamos lá. Quero explicar para vocês. Concurso do UFMT, eu analisei os dois conteúdos programáticos e enxerguei muita semelhança entre um e outro. Entre os dois concursos. E aí, professor? Mas eu vou estudar para qual? Gente, olha só. Vamos analisar a data da prova. A data da prova do concurso da UFMT é no dia 29, olha só. No dia 29 do 10. Ah, professor, mas eu tenho da Seduc. Tudo bem. Na Seduc, nós temos três datas de prova. Dia 17 do 9 para professor. Nós temos dia 24 do 9 para o cargo de apoio. E nós temos dia 1 de outubro para o cargo de técnico. Lembre-se que isso aqui tivemos uma alteração esses poucos dias atrás. Tivemos essa alteração aqui. E tivemos essa alteração. Inclusive, a gente já reaprogramou. Já fizemos um personal disso aí. O que acontece? Vamos analisar. Esse concurso da UFMT, eu oriento aí, dois cargos, assistente e auxiliar de administração. Mas eu tenho certeza absoluta que tanto o professor, quanto o apoio, quanto o técnico, podem estar fazendo esse concurso. Professor, o que você está falando aqui? Olha só. Vamos supor aqui o último caso. Cargo de técnico administrativo. Dia 1º é o dia da prova. Então, ele vai lá, faz a prova. Tem aquela ansiedade, tranquilo. Dia 2º, eu sugiro que você tire um dia de férias. Que você tire um dia de férias para você dar uma refrescada na sua cabeça. Pegue no banco, cortar o cabelo. É fazer aqueles afazeres que você ficou deixando para trás. Você faz seus afazeres no dia 3, segunda-feira. E no dia 4, no dia 4, você começa os seus estudos focados para o concurso do UFMT. Como nós temos aí em torno de 80% do que você está estudando no concurso da SEDUC vai ser aproveitado nesse concurso aqui. Eu acredito que nesses aí, vamos colocar aí 25 dias brutos que você tem aí para estudar, você consegue estudar esses 20% e disputar realmente vagas no concurso do UFMT. É uma grande vantagem. Eu enxergo isso um diferencial competitivo. Você, aluno da SEDUC, em relação aos outros, porque você já vem numa tocada, já vem no ritmo, já está no clímax do concurso da SEDUC. Você vai só transferir para o concurso do UFMT. Então, é uma grande oportunidade para vocês. Olha, está certo? Só lembrando, se você aceitar a minha sugestão, vou provar para vocês que é um grande negócio para você, que olha só, as inscrições vão até o dia 17, está certo? Então, galera, corram e façam essas inscrições. Vem comigo aqui. Então, o edital publicado, edital na praça. Eu sempre digo que hoje, nessa escassez de concurso, você que almeja, que deseja um cargo público, você não pode deixar de passar a sua oportunidade. Então, as provas, a estrutura da prova de assistente e de auxiliar, as duas provas são muito semelhantes. Então, tem língua portuguesa, informática, conhecimentos diversos e conhecimentos específicos. De novo, olha, língua portuguesa, informática, conhecimentos diversos, cada uma com 10 questões. E nós temos conhecimentos específicos. Vem comigo. São quatro provas. Quatro provas. Por que eu acho que é uma oportunidade? Você não sai do seu foco. Vem comigo aqui. Primeira prova. Língua portuguesa. Dez questões. Nós temos aqui o conteúdo de língua portuguesa. Tanto para o cargo de assistente, quanto para o cargo de técnico. E aí, professor? Os dois conteúdos são muito próximos um do outro. E aí, o que você sugere? Cara, primeira coisa. Sugiro que você refaça novamente o curso do professor Sidney Martins, esse professor maravilhoso que você já conhece ele. E para você ficar mais competitivo, mais focado, nós já temos um aulão de véspera da banca do UFMT que nós vamos disponibilizar no curso. Nesse curso, a gente vai disponibilizar esse cara. Ou seja, vai ter aquela adaptação. O que mais, professor? Então, 10 pontos. Então, 10 pontos você já tem. Estudou praticamente para o concurso da Seduc. Temos aqui, informática, outra prova. 10 pontos. 10 pontos no concurso da informática. Está aqui, todos os cargos. Ou seja, o módulo do nosso querido professor João Kleber de informática. Está certo? Vai te ajudar muito. Inclusive, vamos tentar fazer com ele aqui mais um aulão de exercício da banca do UFMT para você ter aquele split final, aquele gás final do concurso ficando competitivo. Ok, já foram o seguinte, vamos analisar. De 50 questões, você já tem 20 no bolso. Você vai só recordar. Gente, quando você estuda a primeira vez, você demora mais tempo, porque você tem que anotar, você tem que entender, você tem que refletir. A segunda vez que você estuda o mesmo assunto, quanto mais vezes você estuda o assunto, mais você fixa o conteúdo. Na segunda vez, o tempo é menor. Você tem que fazer essa revisão. O terceiro bloco é conhecimentos diversos. Os 10 pontos, 10 pontos, está aqui. Ah, professor, aqui, que vem o meu problema. Que problema? Solução. Olha só, lá no seu edital, tanto para o cargo de apoio e para o cargo de técnico administrativo, tem relações interpessoais. São as mesmas aulas praticamente. O que vai ter de novo aqui vai ser uma aula especial chamada gestão de conflitos. Então, é uma aula especial gestão de conflitos, que é de uma hora, uma hora e meia, no máximo duas horas. Professor, tem uma lei aqui federal, um decreto, decreto 1171 de 94. Meus amigos, minhas amigas, nós estudamos no concurso da SEDUC a lei complementar 112. E eu ensinei a lei complementar 112 com foco na lei 1171. Ou seja, já prevendo esta situação. E, então, é o seguinte, cara, você já tem aí um conhecimento básico, é claro, mas uma aula de uma hora, uma hora e meia, que você vai recordar aí muito da lei complementar 112, você já estuda esse assunto aqui. O maior assunto de todos, está aqui, lei 8.112, com o Estatuto dos Servidores Públicos Servis da União. Só que você já estudou a LC04 comigo, inclusive, toda a LC04 eu fiz, comparando com a lei complementar 112, você estudar a lei complementar 112, a lei ordinária 112 de 90, 8.112, você fica, eu acredito que você vai ter um aproveitamento muito grande. Então, está aqui para vocês. Professor, tem a LDB. Cara, você já estudou toda a LDB. A LDB aqui só está cobrando um pequeno pedaço, o título 4 do capítulo 5, que é da educação superior. Ou seja, eu posso considerar que, deste módulo aqui, das 10 questões, você já tem aí, você já tem aí, como é que eu digo para vocês aí, se já estão na frente de muitos candidatos, se é competitivo. Eu sempre falo o seguinte, nessa vida de concurseira, a gente encontra bastante gente, bastantes amigos, a gente conversa com muita gente, e eu digo assim para vocês, até isso aconteceu comigo, você vai, você faz um concurso público, você estuda como se fosse o último concurso, você vai fazer abdicações na sua vida, e chega lá, o resultado não é positivo. Aí, claro que dá aquela deprê, é natural, nós somos seres humanos, movidos às emoções, a sentimentos, frustrações, claro, por que não? E aí, professor? Só que o seguinte, se você continuar nessa mesma tocada, quando abre outro concurso, você já está na frente de milhares de pessoas, é isso que está acontecendo. Então, está acontecendo oportunidade, sequência, sequência. Você nem comprar nosso curso, eu quero que você faça esse concurso aqui, você crie o espírito. É claro que o Personal Coach é uma ferramenta extraordinária, que organiza a sua vida. Pronto, de 50 questões, você já tem 30 no bolso, praticamente. Os dois grandes professores, o professor Rodrigo Belmonte, você já conhece esse grande professor, esse mestre, e o professor Luiz. Agora, vamos para o conhecimento específico. Conhecimento específico, são 20 questões, para dar 50. Temos aqui uma lei, claro, essa lei aqui é uma lei nova, vou gravar, uma lei bastante tranquila, que complementa aquela aula de atendimento que eu passei para vocês. Manual de Redação da Presidência da República já está no edital de vocês. Aí tem Arquivologia. Na Arquivologia, tem mais duas aulas novas para vocês, só isso. Aí tem uma questão aqui de administração, coisa pequena, relações interpessoais, ferramentas da qualidade, vários assuntos, tem uma parte de AFO aqui, e tem a lei 8.866. Ou seja, nos 25 dias úteis que você tem para estudar, é praticamente para quê? Para você solidificar e aprender esses conhecimentos novos. Garanto para vocês, vocês fazendo o curso da Seduc 100% com foco total na Seduc, você já está estudando aí, eu falei 80, mas 70% do concurso aí, uns 70% aí, com certeza, já serve de base para o concurso da UFMT. São conhecimentos de administração, e para quem vai fazer o cargo de auxiliar, é menor ainda. Nesse curso, o professor Luiz, eu me comprometo a gravar essas 11 aulas para vocês, aulas novas aí, para reforçar o conteúdo, para vocês fixarem esse conteúdo. Ou seja, é uma grande oportunidade, gente. Concurso público é sequência, então você tem que ter essa sequência. Quando eu comecei realmente a encarar o concurso, como realmente decidir ser aprovado em concurso público, lá em idos de 96, 97, 98, 99, nesse período, o que aconteceu? Nós tivemos uma grande crise, uma grande crise no Brasil, e era muito pior que hoje, na minha opinião, tipo assim, em um campo de concursos, o presidente Fernando Henrique Cardoso cancelou todos os concursos, mas cancelou de ponta a ponta. E claro que os estados e municípios foram tudo atrás. E os estados e municípios, naquela época, passavam uma situação financeira muito grave, muito grave, teve a renegociação da dívida, e não tive essa oportunidade de um concurso emendar com o outro. Gente, importante. Professor, topei, eu quero fazer. Então nós temos aqui, auxiliar administrativo, são 150 aulas, 75 dias de acesso, investimento 10 de 18. Temos aqui assistente de administração, 168 aulas, 168 aulas, 10 de 20 reais. Ah, professor, eu quero um descontinho. Se você quer um descontinho, eu vou falar para vocês o seguinte, você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, que é o 99719373. Vou anotar aqui para vocês, ddd65999719373. Pode encaminhar o WhatsApp para as meninas lá do atendimento, que falam assim, que você quer um desconto no concurso da UFMT, que você assistiu no vídeo. Que a gente vai conceder para vocês ainda 20% de desconto. 20% de desconto. Fechou? Personal Coach rápido, nove semanas de estudos. E a nossa mensagem, sempre pensar no dia de amanhã. Vamos lá. Sempre que o sol nasce, você tem uma oportunidade de ser feliz. Bom dia. Então, sempre que o sol nasce, você tem uma oportunidade de ser feliz. Ou seja, o mundo não acaba. O mundo não acaba. Toda vez que o sol nasce, é uma nova oportunidade. Vão corra atrás, gente. E serviço público, emprego público, é coisa boa. É um sonho. E você consegue. Só depende de você. E pode contar comigo. Um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.